32, processo 48.500, 26.20, 2014, 82. Proposta de chamada de projeto de eficiência energética prioritário nº 1 de 2014. Ações de comunicação e marketing para melhoria da eficiência energética no uso final de energia elétrica. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 5 de junho, a ESPE encaminhou nota técnica nº 48, propondo o chamado de projeto de eficiência energética prioritário nº 1 de 2014, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica e ou a retirada da demanda no horário de ponto do sistema no âmbito do programa de eficiência energética regulado pela ANEL. Em 21 de julho de 2014, a Procuradoria-Geral da ANEL apresentou nota nº 19 de 2014. Em 28 de julho, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria, trata-se de proposta de aviso de chamada de projeto de eficiência energética. Foi examinado sob as frases de legalidade pela nota 19 de 2014 da PGE. Está em condição de ser deliberado pela diretoria. O programa de eficiência energética regulado pela ANEL tem como principal objetivo promover o uso eficiente e racional de energia elétrica em todo o setor da economia, por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de ações de combate ao desperdício e de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Os procedimentos do programa de eficiência energética, PROPI, foram aprovados pela resolução nominativa 556, em julho de 2013. E, de acordo com a regulamentação vigente, a ANEL pode definir por meio de publicação de chamada no Diário Oficial da União os critérios para o desenvolvimento de projetos prioritários no âmbito do programa de eficiência energética regulado. Conforme consta do módulo 5 da sessão 5.1 do PROPI, o projeto prioritário é aquele que é de grande relevância e o âmbro angênico cuja finalidade é testar, incentivar ou definir ações de destaque como política pública para incrementar a eficiência energética do país. E o programa de eficiência energética regulado pela ANEL representa o maior fone de recursos disponível para eficiência energética no país, cerca de 450 milhões de anos, além de ter grande capitalidade, pois é executado por 101 distribuidores de energia elétrica em todo o território nacional. E o programa brasileiro de etiquetagem, executado pelo Inmetro e pelo Programa Nacional de Conservação da Energia, o PROCEL, executado pela Eletrobras, representa também duas importantes ações voltadas à eficiência energética do país. O PBE informa os consumidores sobre a eficiência energética dos produtos, máquinas e equipamentos disponíveis no mercado e simulando uma compra energeticamente eficiente. Já o PROCEL fomenta uma ampla gama de ações dirigidas principalmente à produção e ao uso final da energia elétrica. Entre as ações desenvolvidas pelo PROCEL, encontra-se o selo PROCEL, que no mercado sinaliza, dentre os produtos, etiquetados pelo Inmetro, quais são os modelos energeticamente mais eficientes. A sinergia entre as diversas iniciativas voltadas à eficiência energética no país, possibilita somar esforço propiciando alocar os recursos disponíveis, de forma que os benefícios obtidos relacionados à economia de energia e à retirada da demanda no horário de ponta do sistema elétrico sejam maximizados. O racionamento de energia elétrica em 2001 evidenciou a capacidade de reação do consumidor final por meio de redução do consumo de energia elétrica, beneficiando o sistema elétrico interligado. Essa redução, além de muito significativa, durante o período de racionamento, impactou no consumo dos anos subsequentes, como pode ser constatado no gráfico a seguir. No gráfico mostra que em 2001, como é que foi os outros anos de 2002 também, que eles ficaram abaixo. Diante do esforço, visa estimular a mudança do comportamento do consumidor de energia elétrica, considera-se que a proposição do mecanismo de comunicação e marketing para melhoria da eficiência energética no uso final de energia elétrica, constitui questão de grande relevância, tendo em vista a seguinte perspectiva. Primeiro, a possibilidade de redução significativa do consumo de energia elétrica e ou retirada da demanda no horário de ponta do sistema por meio de criação de hábitos mais eficientes e racionais de uso e manutenção de equipamentos elétricos e da substituição de aparelhos obsoletos e ineficientes por outro de menor consumo e maior eficiência. Divulgar o programa de eficiência energética regulado pela ANEL e ampliar o seu escopo de atuação, incluindo novos atores e melhorando a eficiência e efetividade na aplicação dos recursos previstos em lei. Divulgar a existência de modalidade tarifária que incentiva o uso eficiente das redes de distribuição, como a tarifa branca e o consumo de energia, como o sistema de bandeiras tarifárias e o uso de sistema de pré-pagamento. E, além, reduzir o valor da fatura de energia elétrica dos consumidores finais e os índices de imprensa e de perdas comerciais. E, visando aumentar os resultados dos projetos, além das ações educativas acima de escrita, serão implementados mecanismos de concessão de bônus para a compra de equipamentos mais eficientes e a substituição barra descarte dos antigos, incluindo critérios que perfeiçoem a aplicação dos recursos, de modo que a sinalização econômica seja a mais eficiência e racional possível. Deverá ser dada prioridade aos seguintes usos finais, ar-condicionado, geladeira, lavadora de roupa, chuveiro elétrico, que são os mais comuns nas residências. Essa ação busca incentivar a fabricação e a compra de equipamentos energeticamente mais eficientes, tomando como referência o selo processual de eficiência energética e a categoria A da etiqueta do Inmetro, o que estimula a produção industrial, o crescimento da economia e o desenvolvimento sustentável. E o cronograma de execução a partir da dada de publicação da chamada está apresentada na tabela abaixo. Então, teremos aí a demonstração de 30 dias, depois a divulgação, aí tem todos, e o prazo de execução desse projeto serão de 12 meses, prorrogado. Por todo exposto, a publicação da chamada do projeto de eficiência prioritária no número 1 de 14 vem de encontro com os objetivos do Programa de Eficiência Energética, pois propicia a transformação do mercado de energia elétrica e simulando a demanda por equipamentos energéticos energeticamente eficientes e a criação de hábitos e práticas relacionais do uso de energia elétrica. A chamada representa as características do projeto, motivação, objetivos, entidades e intervenientes indicadas para acompanhar e avaliar os resultados, premissas, resultados esperados e prazos para execução. Os critérios para a participação, empresas, proponentes, cooperadas, entidades, executores e composição das equipes e o procedimento necessário à elaboração da proposta. Do exposto e do que, com base nos documentos constantes do processo, voto por publicação de aviso anexo para tornar públicos os critérios para a elaboração de propostas para a chamada de projeto de eficiência energética prioritária nº 1 de 14, intitulado de Ações de Comunicação e Marketing para a Melhoria da Eficiência Energética no uso da final da energia, com observância no seguinte cronograma a partir da publicação. Então está aqui o cronograma, né? É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Cretoria decidiu pela publicação do aviso para tornar públicos os critérios para a elaboração da proposta para a chamada do projeto de eficiência energética prioritária nº 1 de 2014, que é Ações de Comunicação e Marketing para a Melhoria da Eficiência Energética do uso final de energia elétrica, com observância do seguinte cronograma a partir de sua publicação. Então, tem aqui as fases e o prazo. A primeira fase é a demonstração de interesse das empresas em financiar o projeto, e são mais 30 dias a partir da publicação. Divulgação das empresas interessadas em financiar o projeto, mais 5 dias. Em aviso do propósito do projeto do ANEL, mais 60 dias. Divulgação do resultado da avaliação inicial da proposta, mais 60 dias. Programa de arquivo da XML da proposta, duto da ANEL, mais 10 dias. Limite para início da execução do projeto, mais 60. Termo da execução do projeto, mais 12 meses. Esses 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Então,